Eu vim até esse momento colocar esse vídeo esclarecendo a situação que foi colocada ontem pelo senhor Henrique Prata, o gestor da Fundação Pio XII do Hospital do Amor. O Estado do Tocantins tem o maior respeito com todo e qualquer prestador de serviço, que seja privado ou entes filantrópicos, como nós temos uma série de pessoas que já nos ajudam e tem o maior respeito a essas instituições. Nós jamais colocamos qualquer empecilho na sessão do direito de uso do acelerador linear que seria cedido pelo Ministério da Saúde ao Hospital do Amor. Esta instituição é responsável pelo tratamento de milhares de pessoas com excelência, mas acima de tudo tem o respeito do Estado. Isto é tão importante dizer que emendas parlamentares de poder legislativo, estadual e federal são colocadas para o Hospital do Amor, inclusive o próprio governador tem emenda colocada para eles. Vale ressaltar que o impedimento dessa situação foi colocada pelo Ministério da Saúde e não pelo Estado. Bastamos sentar, dirimir os problemas, buscar o Ministério se existe alguma solução e retornar sem nenhum problema e nenhum óbvio à instituição, ao Hospital do Amor. Não existe nenhuma linha colocada por mim ou pelo excelentíssimo governador Mauro Carlesi impedindo ou não essa situação. Então é uma situação que precisa ser resolvida entre o Ministério da Saúde, entre o Secretaria Estadual de Saúde e entre o ente Fundação Pio XII e o Hospital do Amor. Muito obrigado.